Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Nós vamos continuar falando sobre período. A semana passada, nós revisamos frase e oração e período eu expliquei pra vocês, que tem dois tipos, não é? Período simples e composto. Então, voltando um pouquinho lá, período simples é aquele que tem uma oração só. Um verbo só, uma oração só, que ela se chama oração absoluta. E período composto, ele tem duas, três, quatro, várias orações, vários verbos, várias orações no mesmo período, tá? Então, o período é um conjunto aí de orações, que pode ter uma só ou pode ter várias. Quando é uma só, é simples, quando são várias, é composto. Agora, o período composto, ele pode ser de dois tipos. Composto por coordenação, é um tipo, e composto por subordinação, que é outro tipo. Depois, o ano que vem, vocês estudarão os tipos de orações de cada período. Por enquanto, nós vamos só estudar os dois tipos de período. Então, vamos lá. O período composto por coordenação, ele é formado por orações independentes. O que é ser independente? É não precisar de ninguém ser assim, dar conta de fazer as coisas sozinho, tá? Então, é aquela oração que ela tem um sentido completo. Ela não precisa de outra, ela não depende de outra, tá? Então, se eu separar uma oração da outra, todas vão ter sentido. Então, primeiramente, nós vamos grifar os verbos aqui desse período. Olha aqui. E essas orações vão se chamar orações coordenadas. Se o período é composto por coordenação, cada oração independente vai se chamar oração coordenada. Então, vamos lá. João saiu de casa, ó. Saiu é um verbo. Então, já é uma oração. Foi à farmácia. Foi a outro verbo. Outra oração. Voltou logo para casa. Voltou é outro verbo. Outra oração. Então, quantas orações nós temos? Nós temos uma, duas e três. Então, é um período composto, tá? Formado por três orações. Agora, nós vamos examinar cada oração, para ver se elas têm sentido completo. João saiu de casa. Deu para entender. É uma oração coordenada. Foi à farmácia. Para a gente não ficar repetindo João, 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 nós vamos usar uma vírgula. Aqui está subentendido o quê? João foi à farmácia. Mas fica feio a gente ficar repetindo João, João, João toda vez. Mas está subentendido. João foi à farmácia. Outra oração que tem sentido. Voltou logo para casa. A mesma coisa. O João está aqui também. João voltou logo para casa. A gente não fica repetindo João. Mas está subentendido que o João praticou três ações. João saiu de casa. João foi à farmácia. E João voltou logo para casa. Se eu separar uma oração da outra, todas vão ter sentido. Então, isso que é uma oração independente. Ela não precisa da outra para ter sentido. Entre elas, nós vamos ter as vírgulas para separar as orações. Então, período composto, formado por orações coordenadas. O que quer dizer? Que elas não dependem uma da outra. Fiz mais uma para vocês verem que pode ser de outro tipo. A atriz falou aos jornalistas e despediu-se em seguida. Olha o verbo falou aqui. Então, aqui nós temos uma oração. E despediu outro verbo, outra oração. Então, quantas orações nós temos aqui? Duas. Aqui, essa é um pouquinho diferente. Vocês viram que ao invés de uma vírgula, como eu tenho aqui em cima, nós vamos ter uma conjunção. A conjunção é aquela palavrinha que faz a ligação entre as orações. É o E, o MAS, o POS, o PORQUÊ. São palavrinhas que são colocadas para fazer a ligação entre as orações. Ou eu uso vírgula ou eu uso conjunção para fazer a ligação, tá? Então, nós temos aqui, ó, a primeira oração. A atriz falou aos jornalistas e a atriz despediu-se em seguida. Duas orações que uma não precisa da outra. Se eu tirar o E daqui e colocar uma vírgula, vai dar o mesmo sentido, tá? Então, é um período composto também. Por coordenação, né? Que a gente fala. Por que que é por coordenação? Porque as orações são coordenadas. Uma não depende da outra para ter sentido, certo? É só separar uma da outra. Deu sentido? Oração coordenada, oração independente. Agora, a subordinação é diferente. A subordinação, ela é composta por orações dependentes. O que que é dependente? É quando eu preciso de outra para ter sentido, tá? Por exemplo, vocês são dependentes dos vossos pais. Quando tem que assinar algum documento, alguma coisa lá na escola, Quem é que vai lá? O responsável por vocês. Por quê? Porque vocês são dependentes ainda. Vocês necessitam de alguém para responder por vocês, tá? A oração dependente é aquela que ela não tem sentido completo. Ela vai precisar de uma outra para ajudar a dar sentido. Essas orações vão se chamar subordinadas. Por isso que o período chama composto por subordinação. Então, vamos lá, pessoal. Todos sabiam que você se atrasaria. Ó, eu tenho o verbo sabiam e eu tenho o verbo atrasaria. Onde que eu vou parar a primeira oração? Ela vai estar aqui, ó. Se eu parar aqui, todos sabiam. Vocês vão perguntar para mim, o quê? Então, se eu não continuar, o sentido fica incompleto. Então, todos sabiam. É uma oração? É. Mas ela está completa? Ela tem sentido? Não tem. Ela fica incompleta. Então, ela é chamada de oração subordinada. Então, esse período é composto por subordinação. E essas orações? Elas se chamam orações subordinadas. Tá? Uma precisa da outra. E a última que nós temos aqui, espero que você chegue logo. Ó, espero é um verbo e chegue é outro verbo. Ó, eu vou parar aqui a primeira oração. Espero. Se eu chegar e falar assim para vocês, espero. Vocês também não sabem o que é que eu espero. Então, ela está incompleta. Ela vai precisar da segunda. Que você chegue logo. Então, é um período composto por subordinação. E as orações são subordinadas. Pessoal, além desse conteúdo, nós vamos trabalhar texto instrucional. Aquele que passa instruções, que ensina a gente a fazer algo. Depois, vocês vão ver o conteúdo e vão prestar atenção para fazer as atividades. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau.